Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao 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 Teu, meu Mestre A olhar com Teus olhos e doar com Teu dedão Enche-me com Teu Espírito e direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com Teu Espírito e direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obrecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por Tuas promessas e tudo o que és Eu quero Teu Eu quero Teu Eu quero Teu agradecer Com todo o meu ser Eu quero Teu Por libertar e salvar Por teu nome e dor Em meu lugar, te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer